É o Fortaleza soma 31 pontos na Série A e é o 14º colocado na tabela. O time de Voz de Voda vem de um empate com Juventude e busca retomar o caminho da vitória para seguir longe do rebaixamento. É, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo não vence a 3 rodadas no Brasileiro e nos últimos 6 pontos disputados, galera, conquistou apenas 2 e vem de derrota no Clássico contra o Fluminense por 2x1. Em busca da reabilitação, o time tem 10 desfalques. É, pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza e o Flamengo já se enfrentaram em 14 oportunidades com 8 vitórias do Fla, 4 vitórias do Leão do PC e 2 empates. E nos gols marcados foram 29 do Flamengo contra 16 do Fortaleza, totalizando 45 gols. É, e Voz de Voda não vai contar com Robson que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1x1 com Juventude e vai cumprir suspensão automática. E assim, galera, Romero deve assumir a vaga no ataque e a provável escalação do Fortaleza Taicon, Fernando Miguel, Britéis, Benevenuto, Tite, Juninho Capixaba, Lucas Sacha, Ronaldo, Zé Welson, Moisés, Garlado e Romero. É, sem 10 jogadores entre convocado e suspenso e lesionado, Dorival Júnior tem em Matheus Anglara sua principal novidade. Ele substitui Pedro no comando do ataque e Gabigol seguirá atuando aberto pela direita. E Matheus França e Vito Hugo substitui Éfto Ribeiro e Arracaíta. É, e a provável escalação do Flamengo Taicon, Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Vito Hugo, Matheus França, Gabigol e Matheus Anglara. É, olha, como é de costume que não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa crescimento para saber todas as notificações. Um bom jogo a todos, valeu, fui!